Olá, meu nome é Celia Marques, aqui é do canal Mão Boa Pra Plantar. Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova atualização da planta Comigo Ninguém Pode, que eu estou cultivando na água. Tem uma playlist só de Comigo Ninguém Pode aqui no canal, pra vocês terem ideia de passo a passo como é o cuidado com essa planta tão maravilhosa. Olha só, nasceu três folhas, dá uma olhada, bonita e saudável, pode ver que elas estão brilhosas, elas estão vissosas. Olha só, tá nascendo mais uma. Essa aqui era aquela folha que já tinha, pode ver que ela tá até mais escura. Dá uma olhada, ó. E essas são três folhas novas que nasceu. Pode ver que ela tá mais clara, né? Cultivando na água, trocando todos os dias a água. Todos os dias não, em dois dias eu troco. É, pra não ter problema com um mosquitinho, né? Mas olha só. Muito bonita e desenvolvida. Se eu quiser colocar ela na terra, eu posso, posso estar colocando ela na terra, mas eu vou estar cultivando ela por um bom tempo aqui na água e vou estar mostrando pra vocês, né? Aqui no canal eu tenho uma playlist só falando da planta comigo, ninguém pode. Mostrando sempre passo a passo. Não tem segredo nenhum pra cultivar essa planta. Ela é tóxica? Sim, ela é tóxica, desde que você corte ela, né? Mas você pegando nela assim, sim, ela não vai soltar toxicidade nenhuma. E desde que você leve também aos olhos ou na boca, né? É lógico, tem que ter um certo cuidado com criança, com animal e com você mesmo quando for fazer muda dela. Mas, caso ao contrário, não há problema nenhum de você estar relando na planta, de você estar perto da planta. Não tem problema nenhum porque a toxicidade dela é só quando ela é cortada, né? E aqui tá aquelas outras também, que quem acompanha o canal, né? Viu ela? Dá uma olhada, ó. Já tá nascendo mais uma. Aqui tá nascendo a outra. E ó a folha, ó. Tá vendo? Essa aqui já tava, né? Olha só. Ó, na água. Também. Tô cultivando num copo de massa tomate, pra você ver que não precisa aquele copo gigantesco. O tronco que foi cortado é um tronco consideravelmente bem grande, né? Bem largo, né? E olha só. Tá no copo trocando a água todo dia, tendo cuidado, né? O do copo eu prefiro trocar todo dia, porque é mais fácil, é pequenininho, né? E a outra ali, ó. Dá uma olhada. Já desenrolando essa. Então, tá aí, pessoal. É fácil de cultivar na água. Na minha opinião, ela é muito mais fácil na água, até mesmo que na terra, né? Porque na terra, às vezes, você pode correr o risco de aguar demais e apodrecer as raízes. Já na água, eu não encontro nenhum problema de estar cultivando a planta comigo, ninguém pode. Fica linda, bela, charmosa e uma folhagem que chama muita atenção. E que muitas pessoas acreditam, né? Que é uma planta até mesmo de proteção. Então, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de tocar no sininho. Quer saber mais sobre essa planta tão maravilhosa? Vai lá na playlist que tem uma só falando dela. Você vai ter muitas informações de como cuidar dessa planta tão extraordinária. Até mais!